Eu me perco nesses dias Seu olhar, entre o corpo só de imaginar Seu corpo comeu sem contar Nosso amor é pura magia Te busco todos os dias Minha vida é só pra te amar Eu não sei se tem outra paixão E nem quero saber Eu ser dono do seu coração Menina, você pode escrever A lua lá no céu Pra sempre vai brilhar Nem que eu leve a vida inteira Amor, eu vou te amar Sei tudo de você E vou até o fim E que se dane o mundo Eu quero você só pra mim Panta Caras A cara do sucesso A cara do sucesso DJ Xarope DJ Xarope O Detonador Eu me perco nesses dias Eu me perco nesses dias Eu me perco nesses dias E que o corpo só de imaginar Seu corpo comeu sem contar Nosso amor é pura magia Eu me perco nesses dias Eu me perco nesses dias Minha vida é só pra te amar Eu não sei se tem outra paixão E nem quero saber E nem quero saber Vou ser dono do seu coração Menina, você pode escrever A lua lá no céu Pra sempre vai brilhar Nem que eu leve a vida inteira Amor, eu vou te amar Sei tudo de você E vou até o fim E que se dane o mundo Eu quero você só pra mim Amor, eu vou te amar 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 Amor, eu vou te amar